Boa tarde a todos e todas, está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia, anuncio sessão ordinária do dia 21 de fevereiro de 2024, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 1055A de 2019, de autoria deputado Carlos Macedo, que determina a obrigatoriedade de ambulância em centros de treinamento desportivos na forma que menciona. Retirado de pauta definitivamente a pedido do autor. Anuncio em primeira discussão projeto de lei número 4402 de 2018, de autoria do deputado Atila Nunes, que determina o tombamento como patrimônio histórico e cultural e material do estado do Rio de Janeiro, a Casa do Diongo situada no Morro da Serrinha, no bairro de Madureira, no município do Rio de Janeiro. Pareceram das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de cultura favorável, de orçamento, finanças e casais financeiras e controle favorável. relator, deputado Chico Machado, Chico, deputado Chiquinho da Mangueira, Carlos Mink e Eliomar Coelho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, perguntam-se como estão, aprovado em primeira, retorno em segunda. Anuncio. Projeto de lei número 4954 de 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei 5645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário do estado do Rio de Janeiro, a feijoada da tia Surica. Pareceram das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de turismo favorável, economia, indústria e comércio favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Júlio Rocha e Dani Balbo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, perguntam-se como estão, aprovado em primeiro, retorno em segunda. Anuncio. Projeto de lei número 5313 de 2020, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a implantação do selo Amigo PET para os estabelecimentos comerciais, nas hipóteses especificadas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pareceram das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda de defesa e proteção dos animais favorável, de economia, indústria e comércio favorável, orçamento, finanças, socialização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Vinícius Cozolino, Léo Vieira, Dani Balbo e Vinícius Cozolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, perguntam-se como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim, emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 6548, de 22, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro o dia da educação popular e libertadora. Pareceres as comissões de Constituição e Justiça, pela Juridicidade e Educação Favorável, com emendas. Relatório e deputado, doutor Serginho e Alain Lopes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei nº 205, de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que torna obrigatório o ato da venda de passagens aéreas de forma presencial ou por meio de sites, a informação ao consumidor quanto ao seu direito em caso de atraso e cancelamento de voos, na forma que menciona. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e defesa do consumidor favorável, com emendas da economia e dos comércios favoráveis, com emendas da comissão de defesa do consumidor de orçamento financeiro e ação financeira e controle favorável. Relatórios, deputado doutor Serginho, Carlinhos, BNH, Felipe Soares e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei nº 234, de 2023, de autoria do deputado Felipinho Raves, que dispõe sobre a comprovação de matrícula e frequência escolar dos atletas com idade igual ou inferior a 18 anos, que tem um vínculo contratual com entidades desportivas no Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda de esporte e lazer favorável com a emenda da Constituição e Justiça, educação favorável à emenda da Constituição e Justiça, orçamento de fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da Constituição e Justiça. Relatores do deputado Rodrigo Amorim, Alan Lopes, Vitor Júnior e Andrezinho Siciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Então, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 265, de 23, da autoria do deputado Tandiveira, que dispõe sob exame de ultrassonografia morfológica na assistência pré-natal de risco habitual, de alto risco da rede pública no âmbito do Estado do Rio. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com a emenda de saúde favorável, de defesa dos direitos da mulher favorável, orçamento de finanças e caseração financeira favorável, com a emenda da Constituição e Justiça. Relatou o deputado doutor Serginho, Marta Rocha, Renata Souza e Vinícius Cozolini. Em discussão, para discutir, a deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, que bom que V. Exª preside essa sessão, quando se tem um projeto tão importante da autoria do deputado Tandiveira, projeto esse que eu tive a oportunidade, como integrante da Comissão de Saúde, de apresentar o nosso parecer favorável. O projeto do deputado Tandiveira, ele acrescenta no rol de exames que devam ser realizados diante dos casos de gravidez, diante a assistência pré-natal, sobretudo aquela que faz uma indicação de risco ou de alto risco. Então, é importante que a rede pública possa incluir no calendário dos exames de pré-natal exatamente a ultrassonografia morfológica. Isso é de extrema relevância e, com isso, o projeto quer também alcançar algo que foi muito conquistado e lutado pelas mulheres, que reside no artigo 196 da Constituição Federal, que entende que a saúde é um direito de todos, mas também um dever do Estado. Então, produzir medidas da área da saúde que possam permitir a redução do risco de determinadas doenças é dar ênfase a essa previsão legal e é também garantir o melhor atendimento às mulheres nesse momento tão especial, nesse momento tão sublime, que é o momento da gravidez e da maternidade. E aí, senhora presidente, eu queria pedir licença à vossa excelência para fazer aqui duas observações que nos afligiram a partir do número imenso de pessoas que procuraram o nosso mandato. O primeiro é o que está acontecendo no bairro de Braz de Pino. O que nós estamos assistindo é uma expansão do tráfico de drogas, do comando de Israel, deixando por todas as ruas de Braz de Pino o estabelecimento de barricadas e como se isso não fosse suficiente. No nosso canal de contato, no nosso WhatsApp do mandato, nós recebemos um vídeo que mostrou um grupo expressivo de traficantes circulando de uma forma livre, leve e solta no último final de semana nas ruas de Braz de Pino. Eu quero agradecer aqui ao comandante-geral da Polícia Militar, secretário Henrique, que sempre me atende de uma maneira fidalga, de uma maneira gentil, mas quero chamar a atenção ao governo do Estado que não pode ser apenas o atendimento de uma demanda vinda de uma parlamentar que tem um vínculo com a segurança pública. Esse problema se agrava a cada dia e precisa ser resolvido. E, por último, presidente, eu tenho certeza que o seu gabinete também recebeu uma infinidade de demandas, e veja aqui a deputada Élica Takimoto, que preside a Comissão de Ciências e Tecnologia, que é o que está acontecendo na Faietec. É vergonhoso o que acontece na Faietec. Já se iniciou o ano letivo e até hoje os alunos da Faietec não sabem quais foram, quais aqueles que foram aprovados. Então, no primeiro momento, nós pedimos informações à presidência da Faietec, tivemos aí pelos canais não formais que se tratava de um problema de discussão de contrato atual com a empresa que foi contratada, mas também acabamos de receber uma notícia que essa mesma empresa está cobrando R$ 7,90 dos alunos para dar uma certidão que possibilite que os alunos façam a sua inscrição no ano letivo. Então, vendo aqui a nossa querida companheira deputada Élica Takimoto, eu vou apresentar um requerimento para uma audiência pública que não é possível que já iniciado o ano letivo, os alunos da Faietec que foram aprovados não possam ainda ter começado suas aulas em razão de problemas que se referem à administração daquela instituição tão querida por todos nós. Então, obrigada, presidente, desculpe me estender, mas são dois casos irrelevantes que chegaram ao nosso mandato desde ontem e que a gente percebe a necessidade da interferência desse parlamento. Muito obrigada. Importante os argumentos trazidos aqui por vossa excelência, deputada Marta Rocha, importante as informações que são verídicas e que a gente tem acompanhado e de fato. Com certeza a presidente da Faietec, a gente tem conversado muito com ela também, tem se mostrado uma pessoa com compromisso com a instituição, tenho certeza que ela se prontificará em estar junto dando as justificativas e buscando as soluções. Também conte comigo porque a gente tem conversado muito com ela e levado as demandas que nos chegam. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação o projeto está se emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em discussão única, indicação legislativa número 161 de 2023 de autoridade dos deputados Marcelo Dino e Brasão que dispõe sobre a criação do programa de capacitação dentro dos cursos de formação e aperfeiçoamento dos agentes de segurança pública na abordagem de pessoa no transtorno do espectro autista. TEA, deficiente intelectual e SUS no estado do Rio de Janeiro. Pareceria da comissão de indicação legislativa e a criação de formação em indicação simples. Ela atua o deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, pareceria da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, retorno ao autor para a elaboração da indicação simples. Deputada Lucinha. Obrigada, presidente Chiaju. É só para solicitar a coautoria no projeto 5313 de 22 de autoria do novo deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a implantação do selo amigo do PET para estabelecimentos comerciais nas hipóteses especificadas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. É um projeto muito importante e já conversei com o deputado e já autorizou a coautoria desse projeto. Gostaria também da coautoria e vossa excelência deputado Rosenberg Reis assim autorizar. Então, a Lucinha e a tia Ju. Anuncio indicação legislativa número 162 de 23 de autoria da deputada Marina do MST que solicita ao excelentíssimo seu governador do estado do Rio senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva implantação da gratuidade de transporte público no dia da eleição ao conselho tutelar para inserir da comissão de indicação legislativa favorável. Relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo o que querer discutir para discutir a autora da proposta deputada Marina não, não dei conta não dei conta tia Ju não dei conta presidenta tia Ju obrigada gostaria de discutir esse projeto essa indicação legislativa que visa garantir gratuidade do transporte público no dia da eleição do conselho tutelar destacando tia Ju que o conselho tutelar é um órgão permanente autônomo que zela pela garantia dos direitos das crianças do adolescente e representa a sociedade irrestrita dos direitos da população infanto-juvenil como por exemplo o direito à vida o direito à saúde à educação ao lazer à liberdade à cultura à convivência familiar e também à convivência comunitária e destacar que os conselheiros e as conselheiras tutelares realizam um atendimento também à proteção aos direitos aos adolescentes em especial àqueles que estejam em situação de violação ou ameaça também podem orientar os pais ou os responsáveis pelas crianças e adolescentes e devem oferecer os encaminhamentos necessários para os casos que são de sua competência então com isso fazer esse destaque também da importância que tem a eleição dos conselhos tutelares ou do conselho tutelar não é porque garantem a democracia e se mostram como um instrumento fundamental para garantir do nosso presente mas também para garantir do nosso futuro seja em todos os municípios onde acontece essa eleição dos conselhos tutelares então a gente garantir através do nosso governador do estado ter essa garantia do transporte público gratuito para toda a população poder e comparecer também poder fazer parte dessa votação da eleição dos conselhos tutelares é também a nossa contribuição aí nas garantias da proteção integral das crianças dos adolescentes então quero agradecer a todos os pares agradecer aqui a todos que garantiram que essa IEL vai ser aprovada obrigada tia Ju não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação como estão aprovados vai a publicação anuncio indicação legislativa número 185 de 2023 de autoria do deputado Yuri que solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação da escola técnica de agro agroecologia e meio ambiente no âmbito da secretaria de ciência e tecnologia do estado do Rio de Janeiro no distrito da posse no município de Petrópolis pareceres da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir o autor deputado Yuri muito obrigado presidenta primeiro agradecer a todas as comissões todos os colegas por esse projeto chegar aqui em plenário Marquinhos presidente Rodrigo Bacelar e dizer que a minha cidade possui muitas vocações geralmente nós somos conhecidos pelo turismo e também por toda a história história operária história durante o império mas é importante ressaltar também a nossa vocação para a produção do conhecimento a nossa vocação na preservação do meio ambiente a nossa vocação em agricultura familiar e no momento que a gente vive de mudança climática de emergência tanto urbana como ambiental é fundamental nós formarmos pessoas jovens adultos na perspectiva técnica também em agroecologia e meio ambiente a gente tem Petrópolis o Taquaril que fica ali próximo da posse tem o Caxambu que é próximo de onde eu moro tem o Bonfim que fica na região de Correias que já possui assim como outras áreas da cidade muitas práticas agroecológicas muitas práticas de produção orgânica Petrópolis é a capital estadual das unidades de conservação lei que aprovei nessa casa com o apoio dos pares Petrópolis é a capital estadual dos produtos orgânicos está lá o Brejal que virou uma referência para isso então tem tudo a ver nós termos um instituto técnico focado na formação de ensino pesquisa e extensão no campo da agroecologia e do meio ambiente isso aqui é algo palpável eu conversava com a nossa presidente da comissão de ciência e tecnologia LKTACMU tudo quanto Petrópolis é estratégico para isso o como a gente pode buscar emendas federais o quanto que a gente pode colocar emendas positivas então essa indicação legislativa ela vem no sentido não só de propor de indicar mas também de nós buscarmos esforços juntos ao governo federal do presidente Lula que acredita na ciência que acredita na agroecologia para a gente poder tirar do papel e a minha cidade ter mais essa instituição de ensino então a gente quer ter o aperfeiçoamento institucional o desenvolvimento econômico sustentável o fomento da agricultura familiar além de todas as atribuições que uma instituição dessa pode trazer então peço o apoio dos meus pares para que a minha cidade possa fortalecer ainda mais essa sua vocação e que a gente possa cada vez mais enfrentar a emergência climática fortalecendo novas práticas de produção em especial na nossa querida e importante agricultura familiar que é o que põe comida na mesa do povo brasileiro muito obrigado para discutir do centenário com o que ela descobriu que foi exatamente a fixação de nitrogênio na soja conseguiu que eliminasse com isso com esse estudo de agroecologia eliminasse o uso de adubos químicos e representa hoje o estudo da Joana do Ben Heine representa hoje uma economia para o Brasil de 2 bilhões de dólares anuais essa economia dada por conta desse estudo e dessa mulher então não só por isso ontem eu participei o tema está muito quente na minha cabeça falando sobre agroecologia Embrapa como professora de uma escola técnica também que sou do Cefete Rio estou licenciada para estar aqui como deputada vejo assim com muitos bons olhos a indicação legislativa do deputado ainda mais a gente falando de agroecologia a gente está vivendo um período de transição para o mundo mais sustentável o mundo verde a gente precisa de fato novos conhecimentos e pessoas que são capacitadas para atuar nessa nova transição que a gente está vivendo e Petrópolis como colocou muito bem o deputado Iuri já é um centro que tem muitas escolas ali tem muitas tem FaiTech ali então a gente já tem uma demanda grande da região e certamente jovens querendo estudar e aprofundar esses estudos no campo da agroecologia e meio ambiente é isso mais uma vez parabenizo o deputado Iuri pela iniciativa é isso viva ciência tecnologia inovação e agroecologia obrigada parabéns deputado Carlos Mink presidenta Tia Ju eu nunca deixo de falar presidenta Tia Ju quando vossa excelência está na presidência para louvar a vossa figura defensora da liberdade religiosa das crianças e dos direitos deputado Iuri olha eu fiquei contentíssimo com essa indicação legislativa sua na escola técnica de agroecologia estou aqui do meu lado com uma das maiores defensoras da agroecologia que é a deputada Marina do MST não está aqui um outro companheiro mas que sempre teve muito nessa luta o Flávio Serafini também vossa excelência sabe como eu também gosto de Petrópolis vossa excelência me concedeu uma coautoria num projeto seu que depois virou lei sobre Petrópolis unidades de conservação eu criei várias unidades de conservação em Petrópolis e sou daqueles como a deputada Érica que como professor universitário sei o que que significa ciência e tecnologia é a diferença entre você ter um país que produz a tecnologia que passa o resto da vida importando tecnologia e pagando os royalties e as custas de tudo que é produzido em outros laboratórios o ex-presidente todos sabem quem é ele destruiu tanto o sistema tecnológico do país deputada Érica que muitas equipes se desfizeram muitos cérebros foram participar em outros países agora a gente tem um esforço brutal que é trazer de volta e formar novas novas equipes a gente sabe que uma equipe não se forma rapidamente é um investimento continuado que não é uma pessoa que não é uma pessoa só são equipes laboratórios equipamentos criar uma escola técnica ligada a agroecologia e meio ambiente é uma visão estratégica de tratar esse tema além de criar uma unidade de conservação que é necessária além de fortalecer a fiscalização que é necessária você pensar no futuro pessoas que dominem a deputada Érica lembrou participou de uma mesa na rural uma brasileira que foi indicada ao Nobel por descobrimentos que ela fez há muitos e muitos anos atrás que poupam bilhões ao país na fixação do nitrogênio e depois da soja ela foi para outras culturas eu li uma coluna da Paciornique só em homenagem a essa brasileira então eu sou muito favorável e fecho essa minha fala apoiando a indicação legislativa 185 do deputado Yuri falando sobre um tema que interessa a todos nós deputadas e deputados que são as as emendas impositivas senador Marquinhos vossa excelência que tem acompanhado isso eu entrei ontem aliás senador Marquinhos eu não sei se foi publicado ou não eu falei com o presidente ontem aquela é um projeto de resolução que cria uma comissão com a mesa diretora procuradoria para acompanhar a execução das emendas impositivas dos deputados com um quadro e até o presidente Bacelar me apoiou para tirar dos ombros dele todos os deputados vão ficar dizendo olha a minha emenda a do fulano foi liberada a minha não foi então institucionalizar a deputada Marina do MST institucionalizar isso com transparência para que as emendas impositivas sejam de deputados da base do governo ou da oposição sejam realmente executadas aqueles valores muito modestos nada parecido com o que está sendo discutido em Brasília que aliás é uma coisa que eu sou contrário porque tira do executivo a capacidade de planejamento as nossas não as nossas são realmente uma coisa de tifa desse tamanho mas que para os mandatos são importantes então é só para anunciar todos não sei se já foi publicado mas o presidente autorizou esse projeto de resolução que cria um grupo de trabalho com mesa diretora procuradoria comissão de orçamento e mais umas outras duas comissões para acompanhar da transparência e pressionar diretamente o governador para não ficarmos nós 70 deputados batendo na porta de cada secretaria para isso seguramente vossa excelência deve ter feito uma emenda para a criação dessa escola de agroecologia vai fazer agora então a gente tem que saber eu estava com a deputada Marina do MST ontem discutindo a questão do restaurante popular da central e o presidente Bacelar até se associou a nós nós temos emenda para isso ela tem que ser executada mas como é que a gente vai acompanhar a execução de cada uma das emendas de 70 deputados então era para dizer isso e terminando louvando o deputado Yuri pela excelente indicação legislativa para discutir Tia Ju deputada Marina do MST obrigada presidenta Tia Ju também quero saudar deputado Yuri pela sua proposição dessa indicação legislativa de construir uma escola técnica em agroecologia e meio ambiente lá em Teresópolis ressaltando também Tia Ju a importância Yuri que tem esse tema da agroecologia não só para quem produz para quem vive no campo mas para o conjunto da sociedade brasileira e fluminense não é principalmente porque e eu acho que o seu projeto sua indicação legislativa é muito feliz nesse sentido porque envolve a Secretaria de Ciência e Tecnologia porque a agroecologia precisa ser reconhecida no Brasil precisa ser reconhecida no nosso estado como uma fundamentação de fato da produção agrícola principalmente dos alimentos do nosso país porque isso tem a ver com a saúde que isso tem a ver com a oferta de alimentos saudáveis porque isso tem a ver com o combate a fome de qualidade para todas as pessoas e tem a ver com a saúde da natureza também então nós estamos vendo hoje a produção em grande escala de commodities para exportação que está envenenando o conjunto da natureza e a saúde das pessoas então quero te saudar dizer também que a gente pode contar com a gente naquilo que for necessário nesse sentido e te parabenizar e desejar super boa sorte para que esse projeto seja de fato implementado parabéns obrigada tia Ju não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a publicação gostaria de anunciar a presença do vereador Diogo Jacaré que é presidente da Câmara de Paraíba do Sul seja muito bem-vindo também o vereador Silvestre da Câmara Municipal também de Paraíba do Sul sejam bem-vindos todos a nossa casa anuncio indicação legislativa número 195 2023 de autoria deputada Dani Balbi que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva que encaminha mensagem dispondo sobre a criação do polo de educação profissional técnica para jovens e capacitação de mulheres para geração de renda no complexo Santa Rita pareceres da comissão de indicação legislativa pela transformação de indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão presidente não é para discutir é para dar uma sugestão o complexo Santa Rita é no município de Volta Redonda então estou sugerindo e está no texto do artigo primeiro do anteprojeto mas com a indicação legislativa vou botar aqui na hora de publicar uma vírgula em Volta Redonda porque para não ficar com o complexo Santa Rita pode ser em qualquer lugar não sabe em que lugar qual município bem pertinente a atenção de vossa excelência com relação a esse texto presidente boa tarde só para informar que em Volta Redonda ainda tem duas Santa Rita tem Santa Rita do Zaru e Santa Rita de Cássio na publicação na próxima publicação na publicação colocar que é em Volta Redonda mas tem que saber qual Santa Rita que é também qual Santa Rita mas no parágrafo primeiro está escrito lá só Santa Rita só Santa Rita mas também não diz qual Santa Rita é lá tem duas Santa Rita do Zaru e Santa Rita de Cássio é a deputada Dani Balbre tem que no texto está escrito vale ressaltar que esta comunidade possui mais de 30 mil habitantes e fica nos bairros Santa Rita do Zaru e Santa Cruz 1 e 2 Santa Rita do Zaru em Volta Redonda não havendo mais quem queira discutir cerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa pessoas que aprovam como estão aprovado retorna o autor para a elaboração da indicação simples deputada Renata Souza senhora presidenta muito rápido pela ordem aqui só para elogiar a decisão do STF que na verdade voltou a retomar para a sua decisão anterior de proibir a apreensão de crianças menores de idade que fossem à praia a gente viu aí na operação verão uma tentativa não só do prefeito do Rio de Janeiro como do governador do estado de criminalizar jovens pretos de favelas e periferias nos ônibus enfim a caminho das praias do Rio de Janeiro e obviamente tentando ali uma situação completamente inconstitucional porque ninguém pode ser apreendido sem flagrante de derito ou sem uma uma ordem judicial então a gente viu isso acontecendo com as nossas crianças e adolescentes nas praias do Rio de Janeiro durante esse processo da operação verão e aí é muito simbólico também senhora presidenta a gente vê que essa decisão só sai no final do verão e foi uma crueldade durante todo esse período com a juventude preta, pobre e favelada que não pôde ir à praia porque ao ir à praia já era criminalizada e apreendida no ônibus ainda mesmo sem qualquer flagrante então isso demonstra o quanto que o apartado racial e social se dá concretamente na cidade do Rio de Janeiro mas mais que isso o quanto a lógica policialesca em cima das nossas crianças e adolescentes é algo que é referendado tanto pelo governador Cláudio Castro como pelo prefeito Eduardo Paes isso é lamentável é inconstitucional nenhuma pessoa é presa sem flagrante e a gente viu isso ocorrendo com as nossas crianças e adolescentes jovens negros não à toa de favela e periferia não vimos senhora presidenta nenhuma criança branca da zona sul sendo apreendida no processo para qualquer averiguação e nós tivemos casos emblemáticos nessa apreensão como de um estagiário um estagiário da OAB do estado do Rio de Janeiro que foi apreendido no caminho da praia não à toa qual era o perfil desse estagiário da OAB um jovem negro então nesse sentido demonstrar que apartheid racial e social acontece no Rio de Janeiro com o aval do governador do estado e com o aval do prefeito da cidade do Rio de Janeiro ainda bem que nós tivemos a decisão do STF de manter a proibição de menores de idade sem flagrante de deriva muito obrigada senhora presidenta deputado Átila Nunes senhora presidente eu estou impressionado com o silêncio sepulcral da classe política principalmente que pertence à base do governo federal do governo Lula com as milhares e se aproximando de milhão de mortes da covid e da dengue que eu saiba a ministra da saúde Nízia Trindade se recusou a comprar no ano passado a vacina japonesa para esperar a vacina brasileira que estaria sendo desenvolvida está morrendo gente desde o ano passado a tal vacina não mal cobre 1% da população brasileira crianças adultos idosos estão morrendo de dengue e voltou a morrer de covid e a ministra da saúde não dá o ar da sua graça e estamos esperando qual vacina nada aconteceu e a covid estão com 700 mil casos a dengue mais 700 mil casos é uma questão de dias nós atingimos um milhão de casos de covid mais um milhão de casos de dengue tudo bem era o Pazuello que era um jumento eu reconheço que era um jumento mas a Nízia Trindade tem uma história na Fiocruz etc uma mulher de carreira tá deu um escorregão outro dia porque mandou para Cabo Frio 55 milhões de reais metade da verba das prefeituras do estado do Rio de Janeiro e coincidência claro um mês depois o filho dela foi nomeado secretário de cultura da prefeitura de Cabo Frio mas isso aí deve ter sido coincidência isso é uma bobagem da mesma maneira que uma mulher do Randolfo Rodrigues acaba de ser nomeada no gabinete do futuro juiz do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino isso não é coincidência é uma bobagem isso é bobagem mas o importante é o seguinte está morrendo gente e ninguém fala nada ninguém fala absolutamente nada cadê os movimentos de defesa da saúde nós estamos chegando a um milhão é questão de uma semana nós vamos ter um milhão de casos de dengue um milhão de casos de covid e nada aconteceu muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Átila Nunes nada mais havendo a tratar na hora do dia passa-se ao expediente final com o primeiro orador inscrito o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental você faz o que quiser meia noite eu vou para a sua casa você faz tem que ter um vinho né dê água ele mais que eu não vou senhora presidente deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados presentes em plenário e que nos assistem de forma remota senhora intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhora presidente eu no expediente inicial usei aqui da palavra deputado Carlos Mink para tentar mostrar que no estado do Rio de Janeiro não acontece só desgraças tem um lado positivo elogiei deputado Dionísio Lins o nosso carnaval e vossa excelência deputado Dionísio Lins acompanha de perto porque o senhor como eu também é portelense deputado Carlos Mink eu não sei é manguerense mas nós somos portelenses mas o carnaval ele é um sucesso e foi um sucesso porque esteve bem organizado e a participação popular foi decisiva e tanto as escolas e os blocos eles são geradores de emprego e renda preservam a nossa cultura e ainda atrai o turismo então isso é um fato positivo citei aqui também como fato positivo a reunião preliminar deputado Carlos Mink do G20 que está acontecendo aconteceu ontem no dia de hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro e por que que isto é importante é importante que o mundo inteiro estará noticiando os chanceleres do G20 estão reunidos na cidade do Rio de Janeiro no Brasil discutindo as questões ambientais as questões das guerras etc etc então a necessidade também que a gente mostre alguma coisa de positivo tanto da nossa cidade quanto do nosso estado quanto do nosso país para ser um contraponto a tudo de ruim que paralelamente acontece porque se tem algo que é importante para o cidadão jamais perder eu acho que tem dois vetores que nenhum de nós pode perder o primeiro é o vetor da esperança e o segundo é o vetor da capacidade de nos indignarmos o dia que a gente deixar de se indignar com tudo de ruim que acontece no seio da sociedade não há nenhuma razão para se viver até título de um livro tem um livro famoso fininho de muito boa qualidade chamado indignaivos porque a indignação é a base da contestação do contraditório e até mesmo do exercício da atividade política então queria chamar atenção sobre esses temas porque uma das questões que sistematicamente me dá um alto grau de indignação é nós termos uma constituição federal que no seu artigo primeiro deputado Dionísio Lins afirma que nós somos a república federativa do Brasil e entra governo sai governo os estados e municípios brasileiros são tratados como o artigo primeiro tivesse escrito assim nós somos a república unitária do Brasil porque a união decide e os estados e municípios dizem amém principalmente na área das finanças públicas de tudo que a união arrecada no estado do Rio de Janeiro imposto de renda IPI roda de participações especiais de tudo que a união arrecada em média só retorna 8% para o estado do Rio de Janeiro 8% e com isso a união aplica a política de pires na mão estamos sempre pedindo porque fica a união sempre com a parte do leão e a gente estados e municípios ficamos com as migalhas que sobram então esse é um ponto central se o senhor observar principalmente depois da construção de 88 a união é campeã de criar contribuições deixando os impostos para os estados e municípios que a contribuição é toda da união o imposto é dividido entre estados e municípios veja agora na reforma tributária dois novos impostos foram criados um chama-se CBS que é a contribuição que vai de arrecadação toda para a união e outro chama-se o IBS imposto sobre os bens e serviços a contribuição de bens e serviços é da união 100% o IBS que é o somatório do ICMS com ISS é distribuído entre os estados e municípios continua a mesma cantilena a união para não assumir os estados que quebraram e vamos falar do Rio de Janeiro que foi o primeiro estado a entrar em regime de recuperação fiscal só há de lembrar que foi no governo Temer e o governador era o governador pesão ambos do MDB só para dizer que não há discriminação partidária é instituição institucional o dever da união quando o estado quebra é fazer uma intervenção mas para fazer uma intervenção aqui o governo Temer tinha que chegar com um saco de dinheiro que a época a gente estimava na ordem dos 20 bilhões de reais então o que que eles fizeram fizeram a intervenção na segurança pública que o senhor há de lembrar e abrir a possibilidade de assinar um regime de recuperação fiscal para o estado agora esse regime é um garrote vil no pescoço do estado porque cobra de juros dos empréstimos que começam a nascer desde 97 até de 97 a 2013 o juro cobrado além da correção monetária pelo IGPDI é o juro de 6% ao ano e de 13 para 2013 para cá o juro passa a ser IPCA mais 4% ao ano isso são juros extorsivos e a União faz parte da federação ela não pode ter ganhos de juros empobrecendo estados e municípios porque no fundo está empobrecendo a população brasileira a União não é banco para cobrar juros mas isso vem ocorrendo desde o ano de 1997 a época na primeira negociação do IGPDI mais 6 lá em 1997 até mesmo o Banco Mundial em reunião isso está em texto de livro e está em texto de teses de mestrado a União queria implantar o IGPDI mais 6 como implantou para um projeto de lei complementar e o Banco Mundial disse o seguinte ao Tesouro Nacional com essa taxa de juros os estados não vão conseguir pagar a dívida com a União e o Tesouro Nacional respondeu o seguinte tem que trazer os estados sob vara curta senão eles gastam demais que federalismo é esse isso não é federalismo isso é registro de república unitária então vou insistir todos os dias em capítulos em relação a essa questão porque no meu entendimento é a questão central dos tempos atuais ou a gente vai resolver nesse país esse pacto federativo a iniciar-se pelos juros da dívida ou nós vamos morrer financeiro e economicamente de forma muito rápida o buraco do orçamento deste ano não por vir não deixando está na ordem de 8,5 bilhões de reais mas de outro lado é necessário que o poder executivo o parlamento fluminense mas principalmente o executivo possa melhorar a sua arrecadação com melhor fiscalização nas barreiras fiscais com combate mais efetivo da sonegação com uma organização mais estruturada evitando os gastos superfluos controlando os gastos excessivos em contratos existentes então tem que melhorar sob o ponto de vista da gestão mas também aumentar acentuadamente a receita mas para isso antes de mais nada não é possível o estado ser extorquido pela união com o serviço da dívida impagável até porque se pegarmos a dívida do estado com a união e ver tudo aquilo que já foi pago essa dívida já está zerada há bastante tempo muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Dionísio Lins a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental oi 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 O xerife da legalidade, Amorim. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, quero cumprimentar a todos, cumprimentar a todos da TV Elege, a toda a assessoria, todos os parlamentares que aqui estão. Eu venho a essa tribuna para agradecer, agradecer ao prefeito Eduardo Paes pelo respeito que teve conosco na questão dos taxistas. Ontem fazia uma entrevista à secretária de transporte e sequer citou os taxistas. Imediatamente encaminhei para ele um zap, dizendo, prefeito, não é isso o combinado. Vossa Excelência apresentou, inclusive a música da Angélica, que iria autorizar a lei da vereadora Vera Lins, que os taxistas poderiam utilizar os BRTs. Imediatamente ele mandou para mim a resposta, dizendo, vou tornar público. E está resolvido. De modo que a gente cobra, mas tem que também ser grato. A vereadora hoje deve ter já feito o seu discurso na Câmara e eu aqui faço uma homenagem ao prefeito pelo respeito que teve com os nossos taxistas. Mas ainda vou cobrar as prerrogativas, todas as prerrogativas que precisamos ter na superintendência de fiscalização do tax, para que possamos dar dignidade aos taxistas legais. Eu vi aqui atentamente o meu querido decano e companheiro, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, e ele lembrou do Carnaval. Ele é portelense como eu e eu tenho um privilégio muito grande de ser benemérito da Portela, benemérito da Império Serrano, e esse ano nós tivemos a Portela em quinto lugar, e eu fui no desfile das campeãs, e tivemos a Império Serrano vice-campeã do Rio de Janeiro. Quero dizer e deixar registrado nos anais dessa casa que esse ano também, por nossa solicitação, foi criada a Federação das Escolas de Samba e Ligas, no âmbito do Rio de Janeiro, presidida pelo senhor Sandro Avelar. Esta federação vem dando musculatura ao Carnaval. E nós, que havíamos, através de projeto de lei aqui nesta casa, e também na Câmara de Vereadores, tombamos a Intendente Magalhães, que virou Passarela dos Sambas, sancionada pelo governador Cláudio Castro. E este ano, a população efetivamente foi para a rua. A Intendente Magalhães estava, que era uma coisa mais linda do mundo, todas as agremiações desfilando, não tivemos nenhum constrangimento. Quero registrar nota 10 para a Polícia Militar, porque a Polícia Militar, o governo do Estado cumpriu. O governador Cláudio Castro determinou segurança total no Carnaval e nós não tivemos nenhum tipo de constrangimento. Em toda a nossa Zona Norte, na Intendente Magalhães, nos carnavais que fizemos, não tivemos problema e tivemos a presença atuante da Polícia Militar. Resisto os parabéns ao 41 BPM, ao 9º BPM, ao 16º, que atinge a nossa área de atuação. E quero parabenizar o prefeito por ter tido a capacidade de avaliar a nossa indicação e retornar o Carnaval para a Intendente Magalhães. A Intendente Magalhães aplaudiu de pé os desfiles e aplaudiu também a decisão do prefeito, que era um pleito da vereadora Vera Lins e um pleito nosso como deputado estadual. E neste ano tivemos a alegria de poder criar um entrosamento. Governador Cláudio Castro cuidando da segurança e o prefeito Eduardo Paes cuidando da nossa alegria, fazendo um belo Carnaval em todos os segmentos, em todos os setores do Rio de Janeiro. Segurança total dada pelo governador Cláudio Castro, que eu dou nota 10 a ele pela gestão, e no Rio de Janeiro, dou nota 10 ao prefeito Eduardo Paes, que cuida da nossa cidade, cuida da cultura, gosta de Carnaval e faz acontecer. Por isso, eu tenho dito, nobre e querida presidente de Aju, eu ia convidá-la para desfilar comigo e depois descobri que a senhora só pode desfilar na agremiação dos evangélicos, porque nós temos um Malafaia que desfila lá conosco, lá na Vila da Penha, o Carnaval é nosso, e o Malafaia me pede, vai para lá o bloco da igreja dele. Todo mundo desfilando em nome de Jesus, tudo muito bonito, não é? Exorcizando ali as almas penadas. Mas então eu deixo o meu resisto. Parabéns ao governador Cláudio Castro, pela segurança que deu, parabéns ao comando da PM, parabéns ao secretário de Estado de Segurança Pública, ao secretário de Polícia Civil, pelo entrosamento e pela segurança forte que a população teve. Parabéns ao prefeito Eduardo Paes, que teve a sensibilidade de fazer também um belo Carnaval em toda a cidade e Estado do Rio de Janeiro. Tenho dito que Deus nos abençoe. Muito obrigado, tia Ju. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde. Obrigado. 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 Obrigado.